Nem todos. E aconteceu que, quase oito dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados, a um só tempo, para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente à ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse míster, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Caminho, Verdade e Vida Emano pela psicografia de Francisco Cândido Xavier Caminho, Verdade e Vida 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 Caminho, Verdade e Vida